A saúde do município de Maracassumé avança cada dia e nesta quarta-feira dia 28 aconteceu a grande inauguração da unidade básica de saúde Alto Paraíso. Esse posto chegou em boa hora, graças a Deus, no nosso bairro, que nós estávamos precisando, colocado pelo Tio Galo, então a gente agradece, né? Nós agradecemos porque o tempo que nós descolamos na nossa casa para ir para outros bairros, nós íamos para cá. Tio Galo cada vez fazendo mais e a gente agradecendo mais. Eu queria agradecer muito porque a gente saía daqui, tinha muitas vezes que a gente ia lá para o hospital, né? E para os postos, porque era muito longe, eu com esses três meninos, saíam arrastando, o outro ia correndo, mas agradeço muito o nosso prefeito, Tio Galo. Eu queria agradecer aqui a minha grande amiga e secretária Luana Mello, que tem feito um grande trabalho pela saúde do Maracassumé e o Tio Galo. Mais uma vez tem demonstrado grande, grande desejo de mudar a saúde dessa população e outros aspectos também tem feito um trabalho excepcional. Só agradecê-los e mandar um grande abraço. Então eu tenho aqui só a agradecer. Se hoje nós temos uma equipe de saúde desbloqueada para atender o bairro Alto Paraíso, é porque toda essa equipe que trabalha comigo está se esforçando, são competentes, são compromissados, são dedicados à gestão Tio Galo. Luana, meus parabéns a toda a sua equipe que vem fazendo um belíssimo trabalho na saúde do Maracassumé. Muito, muito obrigado. Eu quero aqui, companheiro, dizer a vocês que isso aqui é um fruto do trabalho que vem tendo feito em Maracassumé. Então, vamos sim reconhecer esse trabalho que essa equipe vem fazendo na saúde. Eu quero agradecer a todos vocês e um bom dia a todos. Prefeitura de Maracassumé. Administração Prefeito Tio Galo. Agora é a vez do povo. Prefeito Tio Galo. Agora é a vez do povo.